Hoje, o 350, quando coloca em qualquer papel os esquadrões que eles tinham, ele bota os três e mais o do Brazilian Fighter Squadron. Também para que, principalmente a mocidade de hoje, entenda que o Brasil foi o único país sul-americano que mandou tropas nessa guerra. A Força Aérea Brasileira foi a única Força Aérea Sul-Americana que foi ao combate. Uma Força Aérea que foi criada em janeiro de 1941, em 1943 conseguiu uma unidade operacional que foi lá e combateu a igualdade de condições com as outras forças estrangeiras. O impressionante é que tem assim ó, 58 missões, o Brigadeiro Rui Moreira Lima que está aqui, 94 missões, o Meira 93 missões, a Neiva 86, enfim. E o mais impressionante é que teve um momento em que a coisa já estava se adiantando mais e disseram para eles, ó, vocês estão como voluntários, não há necessidade de vocês prosseguirem. O comandante do grupo disse, na ofensiva da primavera, ele disse, olha, agora entre o dia 4 de abril até o dia que terminar a guerra, que vai ser no início de maio, nós vamos ter que dobrar as missões. Vocês não têm recompletamento, não tiveram recompletamento. Então vocês estão voando, por isso que nós voamos 94, 93, 85. Que não havia ninguém para substituir. Foi bem, sem recompletamento, sem mudança. E ele disse, vocês já chegaram ao limite da resistência. Eu vou tirar vocês, vou fazer uma proposta para você, Nero. Eu queria usar a sua infraestrutura, os aviões que você tem, o peso do mecânico. Eu tenho 90 pilotos de recompletamento lá em Nápoles. Então eu posso segurar aí, como experimentado e sabia das coisas. Um líder realmente interessantíssimo, o Brigadeiro Nero, o Coronel Nero, na época, ele disse, não, mas eu quero consultar os meus rapazes, os da manutenção, se eles querem também ser voluntários para estar com vocês, ou se os meus homens querem continuar a luta. Aí foi mesmo que dá tapa em cego, né? Perguntar para um jovem que está metido na guerra, com a vontade de lutar, é voluntário para ir para a guerra, porque viu a quantidade de marinheiros e civis que morreram aqui na nossa costa. Nós respondemos, não, nós vamos, tem que mudar quatro missões, duas missões, três, quantas missões, se eu quiser, nós voamos. E assim foi feito. E nós chegamos ao final da guerra, que o Merino disse aí sobre esse grupo de caça, ele conseguiu conquistar tantas vitórias e tantos laureis dessa guerra, que foi o comandante do grupo, que terminou general, ele, o grupo de caça americano, ele fez uma recomendação para nós ganharmos a medalha Unit Citation, a medalha presidencial que é aprovada pelo Congresso. Essa medalha foi criada para os americanos, para os americanos. Foi bem, ele disse, olha, esse documento que entregou no dia 17 de maio já tinha terminado a guerra para nós. É apenas uma satisfação que eu quero dar pelo que os teus homens fizeram. E nesse documento, em 48 páginas em que ele faz, ele diz, esse grupo entre 4 de abril e 2 de maio representava 5% da Força Aérea Tática Americana. E destruiu 15% de viaturas motorizadas, que é tanque, blindado, caminhão, jipe, etc. Trens, tudo, né? 28% de pontes, 36% de depósitos de combustíveis. E agora um número fantástico, 85% de depósitos de munição. Esse 5%. Foi tão grande, arrasador esse número, que o 350, quando ele viu um monumento lá em Dayton, a cidade dos Irmãos Wright, e a cidade do estado de Ohio, ele, eles, tem um monumento lá de mármore, mármore, onde tem o Centacur e os 3 esquadrões, onde o grupo de caça é citado na, na, é uma silhueta de 2 metros de largura e o 1 metro e 80 de 70 centímetros de, de espessura. Eles, eles deram uma face para o grupo de caça, uma face para os 3 esquadrões do 350, a face principal dizendo, o 350 Fighter Group, o First Brazilian Fighter Squad, combateram durante a Segunda Guerra Mundial, a favor dos aliados, em defesa da democracia, da liberdade dos povos, etc. Essa frase que, durante a guerra, foi muito comum, está lá. E nessa nossa, ele diz assim, depois de um certo zelogio, e, com 5%, com 5%, destruíram 85%. É gozado que os nossos colegas, mas isso não é verdade, por que que não botaram a data entre 4 de abril e 2 de maio? Então, eu brincando com esse colega, nosso amigo, eu digo, você pega uma marreta, vai lá no monumento e quebra, foi vocês que fizeram. Agora, quantos morreram? 9. Vocês foram... Ficaram 9 no exterior. Ah, e o grupo que... O grupo era de quantos... Eram 49 pilotos... 49 pilotos que fizeram missão de guerra. Morreram 9. Morreram 9, 5 prisioneiros, 3 saltaram de paraquedas, 2 ficaram cobertos pelo italiano, houve esse outro que fugiu, mas 2 que foram atingidos e saltaram, mas conseguiram saltar o território amigo. 3 milímetros. 3. Bom, eu queria para... Já estava se adiantando mais e disseram para eles, ó, vocês estão como voluntários, não há necessidade de vocês prosseguirem. Né? O comandante do grupo disse... Na ofensiva da primavera, ele disse, olha, agora, entre o dia 4 de abril até o dia que terminar a guerra, que vai ser no início de maio, nós vamos ter que dobrar as missões. Vocês não têm recompletamento, não tiveram recompletamento. Então vocês estão voando, por isso que nós voamos 94, 93, 85... Que não havia ninguém para substituir. Foi bem. Sem recompletamento, sem mudança. E ele disse, vocês já chegaram ao limite da resistência. Eu vou tirar vocês, vou fazer uma proposta para você, Nero. Eu queria usar a sua infraestrutura, os aviões que você tem, o peso do mecânico, eu tenho 90 pilotos de recompletamento lá em Nápoles, então eu posso segurar aí, como experimentado e saber das coisas, um líder realmente interessantíssimo, o Brigadeiro Nero, o Coronel Nero, na época, ele disse, não, mas eu quero consultar os meus rapazes, os da manutenção, se eles querem também ser voluntários, para estar com vocês, ou se os meus homens querem continuar a luta. Aí foi mesmo que dá tapa em cego, né, perguntar para um jovem que está metido na guerra, com a vontade de lutar, é voluntário para ir para a guerra, porque viu a quantidade de marinheiros e civis que morreram aqui na nossa costa, nós respondemos, não, nós vamos, tem que mudar quatro missões, duas missões, três, quantas missões, se eu quiser, nós voamos. E assim foi feito. E nós chegamos ao final da guerra, que o Merino disse aí sobre esse grupo de caça, ele chegou, ele conseguiu conquistar tantas vitórias e tantos laureis dessa guerra, que foi o comandante do grupo, que terminou general, ele, grupo de caça americano, ele fez uma recomendação para nós ganharmos a medalha Unit Citation, a medalha presidencial que é aprovada pelo Congresso. Essa medalha foi criada para os americanos.